Trabalho na dramaturgia, no teatro brasileiro, que o tornou o maior dramaturgo negro do Brasil e o dramaturgo pioneiro na dramaturgia negra do Brasil. E ele nasceu ali, no povoado São Pedro, que eu e o louco Donato Santos fomos lá visitar, junto com outras pessoas, professoras, da escola da Arlene, que é Lourdes Itapari. Cadê a Arlene? A diretora está ali, fez uma belíssima homenagem ao Birajara, a Dona Aldenora, quando o Dona Aldenora completou 30 e poucos anos agora no dia 10 de setembro, não é Dona Aldenora? Então, o Birajara Fidalgo foi pioneiro por quê? Porque naqueles tempos, na década de 70 e década de 80, ele incluiu os seguintes temas nas suas peças teatrais, que ainda continuam como inédita, senhoras e senhores. É uma dor que dá, não custa tanto publicar um livro de peças teatrais. O teatrópico foi o Coelho Neto, que eu esqueci de dizer, Coelho Neto foi o único brasileiro a receber três indicações para o prêmio Nobel, um em Caxiência. Coelho Neto é o responsável pela introdução do cinema seriado no Brasil. E essa informação está em livros de literatura inglesa, porque no Brasil não se sabe disso. Então, Coelho Neto é responsável por tantas coisas, até pela introdução da capoeira como esporte, arte e dança nacional. Tudo isso vem de um Caxiência que nos orgulha e que alguns querem degradar lá fora por ciumeiro intelectual. Pois bem, o Birajara Fidalgo introduziu nas suas peças e nas representações, nas encenações dessas peças, ele introduziu temas duros, difíceis, pesados, como ditadura, na época da ditadura, desigualdade social, misoginia, homofobia, racismo, entre outros temas pesados. Além disso, de uma maneira pioneira no Brasil, ele criou o Teatro Profissional do Negro. Ele tinha duas frases modelares. Uma delas, ele dizia, a base do teatro negro é o texto. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, sem que haja as intenções, emoções, pensamentos, aquilo que vai no seu eu, se elas não virarem, não se transformarem em caracteres gráficos, em letras, tudo isso que vai dentro de você, se você não materializar na escrita, corre o risco de ficar você sendo um doce de virtudes, de sensações, sentidos e sentimentos, mas não colocou isso pra fora. Só Deus e você sabe. Porque como está no livro de Mateus, vai pra dentro do teu quarto, fica em silêncio, ora, porque Deus que lê todos os corações, sabe que você está orando. Então, só Deus saberia. Portanto, a base do teatro negro é o texto. Virajaro Fidal queria que tenha cada vez mais dramaturgos, mais pessoas escrevendo peças teatrais com enfoque na raça negra ou nas lutas, nas dificuldades de nós negros. E queria também, dizia ele, eu queria que as peças, não só o texto, nas peças, as encenações tivessem cada vez mais o negro na direção, na produção e também na representação teatral que ele fazia junto com a sua mulher, Alcira.